Semana final do concurso do MP São Paulo e você está precisando de uma dica de razão e proporção? Então vem comigo com esse quiz é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós vamos fazer um quiz de razão e proporção para o MP São Paulo, prova que está chegando aí com vocês. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui assistir e arrebentar, transformar a história da sua vida. E vamos começar, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook para você ter mais dicas, todo dia tem duas dicas, tanto no meu, do Marcão e do Matemática para Passar então segue que é mais conteúdo para você evoluir e vamos lá começar. Galera, na hora de resolver qualquer questão, o que nós ensinamos para os nossos alunos? Nós ensinamos o que nós chamamos de método dos 50, tá bom? É isso, nós ensinamos isso aqui, o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde você vai sublinhar o que o problema quer para chegar na resposta. Então vem comigo, uma empresa possui em sua frota um total de 36 veículos. A razão entre o número de veículos com problemas mecânicos e o número de veículos sem problemas mecânicos é 2 sétimos. Razão do com problema com 100, 2 sétimos. Então se liga, olha como é poderoso o método dos 50. O nome não é toa ser método dos 50. É porque só de ler você já resolve 50% da questão. E essa questão já tem 50% resolvido. Por quê? Você já identificou que o problema é a razão. E antes você não fazia isso, concorda? Então a partir de agora você vai passar a fazer isso e vai começar a desenvolver. Pelo menos você já sabe. E aí os outros 50% de resolução vem com a prática, seguir o método. Vamos lá? Após o reparo dos problemas mecânicos de dois veículos, olha, dois veículos consideraram que a condição, olha, após o reparo dos problemas mecânicos de dois veículos, então reparo de dois que tinham um problema, né? E considerando que a condição dos demais veículos não mudou, a razão entre o número de veículos com problemas mecânicos e o número de veículos sem problemas mecânicos passou a se herder, aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Galera, essa questão é típica da Avonéspa, eles adoram isso. E você, eu vou te ensinar aqui como você vai fazer. Repara, você fica muito perdido, é natural, você fica muito perdido pensando em encontrar logo a resposta. Só que antes você tem que entender que você tem que fazer a primeira parte do problema. Essa questão está dividida em duas partes. A primeira parte aqui, que dá a razão total e dá a razão dos com problemas com sem problemas, eu tenho que achar primeiro quantos estão com problema e quantos estão sem problema. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Então vem aqui comigo, olha, vamos lá. Qual é o meu total? Total são 36 veículos, show? Aí ele fala que a razão do com problema para o sem problema é 2 sétimos. Então vamos lá, com sobre 100 igual a 2 sétimos, show? Agora eu vou esquecer, essa é a primeira parte, eu vou esquecer a outra parte, tá legal? Esquece a segunda parte, essa é a primeira parte do problema. Galera, tem o mantra do método MPP. Qual é o mantra? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Você sempre vai colocar o K na questão que dá razão, tá legal? 2K, 7K. O que é o K? É uma constante de proporcionalidade do nome dele, mas em termos práticos. Quando eu digo que a razão do com problema para o sem a 2 sétimos, eu estou dizendo que com problema é múltiplo de 2 e sem problema é múltiplo de 7. Perdão? E para eu encontrar esse com múltiplo que é, eu preciso achar esse valorzinho do K, tá bom? E aí o que vocês vão fazer malandramente aqui? O total, meu povo, é a soma de geral. Então vai ficar 2K mais 7K igual a 36. Show de bola? 2 mais 7 dá quanto? 9K igual a 36. 9 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. 36 dividido por 9, o valor do K é 4. Tudo bem? Esse é o valor do K. O valor do K é 4. Tudo bem? Agora eu vou achar quantos tenho com problema. Com problema é 2K. 2 vezes 4 dá 8. E o sem problema é 7K. 7 vezes 4 que dá 28. Então eu tenho 8 com problema e 28 sem. Agora eu vou pensar no que a questão falou. Após o reparo dos problemas mecânicos de dois veículos. Então olha só. Dois veículos tiveram reparo. Ou seja, o número de com problemas diminuiu em 2. Passou a ser 6. Consequentemente, o número dos que ficaram sem problema aumentou em 2. Renato, não entendi. Galera, eu fiz o reparo em 2 carros. Ou seja, tinham 2 com problema que deixaram de ter problema. Então eles passaram a ser sem problema. Então eu tenho que tirar 2 daqui e somar 2 daqui. Show de bola? Tranquilo aí? Zero trauma? Então bora lá. Vê a próxima. Vamos lá? Vamos continuar. Aí ele fala a razão. Aí ele fala que a condição dos demais veículos não mudou. A razão entre o número de com problema para sem problemas. Passou a ser dele. Então vamos lá. Com problemas são 6. Sem problemas são 30. E aí devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre. De vez em sempre. Divido em cima e embaixo por 6. Isso daí vai dar 1 quinto. Show de bola? Então quanto dá essa brincadeira? 1 quinto. Meu gabarito é a letra D. Marca aí o V da vitória. Muito bom, né? Fica ligado que é a grande chance de ter uma questão dessa no domingo lá, no dia da prova. Porque o domingo agora é a prova do MP. 17 de novembro. Então não percam. Não percam. Não remolhem. Tem muita chance de isso estar na sua prova. Agora, se você quer revisar, está desesperado aí e quer revisar, aqui embaixo eu coloquei o curso para você revisar tudo. Que curso é esse? É o nosso Aulão da Premonição do MP São Paulo. Está aqui embaixo o link. Clica e vem. São 40 questões de matemática focadas na Unesp para te deixar de cara para o gol. Então não percam. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos aí. Semana que vem eu estou de volta com mais twist. E um beijo. Até lá. Valeu.